Tadinho, mantadinho do Bicuço, né velho, morreu porque ela, por que que ele morreu mesmo? Porque era lambisgóia, ela tava achando que foi, que era o que, que o culpado da baderna era ele? É, ele fez bagulho assim, mas viu que ia matar o bichinho também, era ele. Sem necessidade, nossa, vai explodir se pegar no barril, mano, tá ficando doido? Mas ele não morreu, ele morreu por tempo, pô, aí o Harry voltou no tempo. Ele não morreu? É, o Harry salva, né, ele volta no tempo lá e salva. Ah, é verdade mesmo. E foi pela floresta. Pode crer que aquele, é, colarzinho, né, o escapulário que gira. Se eu fosse o Harry, eu usava o vira-tempo pra eu mesmo me pegar num banheiro e depois voltar pro meu tempo. Pode crer, mano. Não, 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 não. Flecha de trina. Caralho. Tenha cuidado com baixo. Eu vou matar esse porra aí. Tomar no cu. Ai, caralho, apertei errado! Nossa, que susto, porra. Desculpa, desculpa. Desculpa, caralho, eu apertei errado. Eu queria apertar isso aqui, ó. Nossa, mano. Você matou o maior saco, eu tava, filho da puta. Eu não matei nesse corno lá, filho da puta. Eu matei, matei. Mano, mas eu descobri... Mano, mas eu descobri agora, velho. Ô, louco, tomei uma bica! Eu descobri a... O meta, velho. O meta.